Nesta manhã, eu quero cumprimentar os irmãos na paz do Senhor, amém? Os irmãos católicos, as irmãs católicas, eu tenho um recado lindo de Jesus para o meu coração e para o seu coração nesta manhã e lhe fala, não chores, não chores, minha irmã, não chores, meu irmão, porque chegou a solução para todos os nossos problemas dentro dos nossos lares, amém? Para ela tudo que restava, estava indo embora, a flecha da dor que lhe feriu outrora, acertou de novo o seu coração. O seu esboço há muitos tempos tinha falecido, agora a morte sem fácil ver o querido. Meu Deus, que tristeza, que situação A viúva de Itaí, tão pouco desconhecida, não imaginou que um dia em sua vida E quando ela seguia chorando de dor, no meio da rua a multidão parou, pra ouvir o Dono da ressurreição. Não chores, mulher, Jesus assim falou, no mesmo instante do esquivo que tocou, aquele jovem que estava morto logo levantou. Que linda cena aconteceu ali, a mãe que chorava voltou ao sorrir. Jesus é a vida, onde a vida chega, a morte tem que sair. A viúva de Itaí, tão pouco desconhecida, não imaginou que um dia em sua vida fosse passar pra amanhã a prisão. E quando ela seguia chorando de dor, no meio da rua a multidão parou, pra ouvir o Dono da ressurreição. Não chores, mulher, Jesus assim falou, no mesmo instante do esquivo que tocou, aquele jovem que estava morto logo levantou. Aquela cena fez eu ali, a mãe que chorava voltou ao sorrir. Jesus é a vida, onde a vida chega, a morte tem que sair. Tem que sair. Jesus é a vida, onde a vida chega, a morte tem que sair. Jesus é a vida, onde a vida chega, a morte tem que sair. A morte tem que sair, o céu é a vida, onde a vida chega. Sim, do céu é a vida, onde a vida chega, a morte tem que sair. Amém.